A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas andam tristes Procurando algum amor A ganância e a maldade Egoísmo e traição O que estamos fazendo com o mundo E você onde está? Fica nesse teu castelo encantado E não faz nada pra mudar Os animais seguem sofrendo Com o homem a explorar Tanta morte e maldade Não parece terminar Vejo dor nos olhos deles Isso tem que acabar O que estamos fazendo com o mundo E você onde está? Fica dentro da tua bolha Confortável E não faz nada pra mudar Espero que um dia tudo isso vá mudar E os joelhos que dominam e sufocam Concessar A CIDADE NO BRASIL 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 O que estamos fazendo com o mundo E você onde está? Fica nesse teu castelo encantado E não faz nada pra mudar Não, não, não O que estamos fazendo com o mundo O que estamos fazendo com o mundo E você onde está? Fica dentro da tua bolha Confortável E não faz nada Não, não Não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL